Tá na rede! Oferecimento, leite camponesa, mais sabor para a sua vida. Ipitu, mania de brasileiro. Vamos jogar buscando a vitória. Domingo é dia de futebol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Bola na rede é show, se tá na rede é gol. Gol! Sempre privilegiando e falando do futebol de Pernambuco. Tá começando mais uma vez aqui na Nova Nordeste. O programa tá na rede, são nove horas, mais oito minutos no Recife ao vivo. Nos estúdios da TV Nova, estamos com mais um programa Tá na Rede. Vamos falar muito do empate do Santa Cruz contra o Boa, a saída do Ricardinho como consequência. Primeira derrota do Náutico na competição, perdeu para o Atlético Goianiense por 2 a 0. E o esporte venceu a quarta partida na Ilha do Retiro, 2 a 1 diante do Joinville. Claro, vamos falar também da estreia da seleção brasileira, o Brasil estreou vencendo. Diferentemente da Argentina, que enganchou-se com o Paraguai. E da temida, da tão falada e decantada, semana foi a semana inteira. Ah, porque até eu antes saio dizendo o time. Rames Rodrigues, Zé, João, Pedro, Silvio. E perdeu a Colômbia para a Venezuela. Quando eu fiz o aliminatório na Venezuela, aos 25 anos atrás, tinha uma placa lá. Breve futebol, o estádio era de beisebol. E é essa seleção que ganhou para a seleção da Colômbia. Chegou o futebol lá. Chegou, chegou. 25 anos atrás, chegou o futebol lá. Chegou, chegou. E já chegou chegando, né? Para cima da seleção da Colômbia. Que coisa. Vamos aos destaques dos nossos comentaristas de hoje. Mas antes, a gente apresenta o nosso convidado ilustre, Aloysio Maluf, diretor de futebol do Esporte Clube do Recife, que está aqui para falar se o esporte vai para Libertadores mesmo. Quando vocês falaram isso, vocês falaram para empolgar o grupo. Olá, de sã consciência, vocês sempre acreditaram que haveria e que haverá ainda essa possibilidade. Maluf, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Léo. Boa noite, Marco. Boa noite, Beto. Boa noite, aos espectadores, especialmente a torcida do Grunegro. Bem, a gente entra na competição para ganhar a competição. Sempre o esporte tem que pensar em ganhar. Agora sabemos das nossas limitações, né? Nós sabemos que esse campeonato é uma guerra de Davi contra Golias. Nós temos consciência disso, mas estamos na briga. O que der, deu. Mas vamos para a briga. Eu sempre confundo. Quem era o giganteiro? Davi ou era Golias? Era Golias. E o Davi ganhou, não foi? E o Davi ganhou. Então, aí. Pode acontecer. Pode acontecer. Pode acontecer. Aliás, Maluf, para descontrair, eu falei aqui no começo, vou repetir porque valeu a pena. Valeu a pena. Perco o amigo, mas não perco a piada. Eu falei, o único, o Maluf, apesar de ter esse sobrenome, é o mestre, viu? É sério, é trabalhador. Entendeu? O que você respondeu? Não, eu digo que na família de todo mundo deve ter um traquinho aí. A vantagem é que eu sei que é o traquinho da minha família. Agora eu estou pensando aqui em quem é o traquinho da minha família. Destaque do Beto Lago. Boa noite, Beto. Boa noite, Léo. Boa noite, Maluf, Marco, amigo da TV Nova. Eu acho que o destaque é essa vitória da Venezuela. Eu não esperava que a Venezuela conquistasse essa vitória hoje. Para mim foi uma grande surpresa. Marcos Leandro, qual o seu destaque? Fique à vontade. As cores não negam. Olha, preto e branco, preto e azulzinho ali. Bom, boa noite, Léo, Maluf, Beto, pessoal de casa. Como você já falava do esporte da Copa América, eu falava do Santa Cruz. Antes tarde do que nunca. Sai de Ricardinho aí, situação insustentável. Chega o Martelotti para ver se coloca o Santa um pouco nos trilhos. Definido oficialmente o Martelotti? Martelotti desde ontem. Desde ontem, né? Então tá. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Na hora do quadro do Santa Cruz. Porque na hora do bloco do Santa Cruz. Porque agora você fala, eu falo para você, eu lembro você, o quadro desse cara sou eu. É uma ideia que a gente teve, foi uma ideia que a gente teve aqui e que pegou para valer. Porque quando a gente fazia 20 anos atrás no programa de televisão, a gente perguntava quem fez o gol que deu o título ao Esporte 75 contra o Náutico nos Atlímpios. Aí o cara ligava para o primo, para o irmão, para o cunhado, para o tio, para poder saber quem foi o gol. E ele bota no Google e aparece Assis Paraíba. Então, a gente para evitar isso, faz o seguinte, a gente dá 5 dicas de alguém, de alguma personalidade ligada ao futebol ou não. E aí você vai ter 5 chances durante o programa para descobrir de quem nós estamos falando. O primeiro que acertar, ganha uma camisa oficial do seu clube. Legal? O ganhador da semana passada foi Edson Pena, do Santa Cruz. Você de casa pode participar, apareceu na tela aí, pode participar através do WhatsApp e do Twitter. Twitter é arroba seleção do rádio e WhatsApp 9162-6782. Então, vamos para o ganhador da semana passada, o Pedro Maranhão conversou com ele. Boa noite, Léo. Estamos aqui com Edson Pena, torcedor do Santa Cruz, que foi o ganhador dos dois caras da semana passada, que foi o meia Ricardinho do Ceará. E agora a gente vai saber dele, se ele achou as perguntas fáceis, o que é que ele está achando do programa, já que essa foi a segunda vez que ele acertou. O programa é muito bom, né? Agora eu acertei, Ricardinho foi meio difícil, porque ele deu outro estádio jogando no Ceará, mas o Henrique, o filho da minha esposa, foi quem me deu a dica, né? Eu agradeço sempre por ter me dado a dica. Aí eu acertei, mas o programa é muito bom. E outra coisa, se a pessoa assistir a programação durante a semana, fica ligado nas entrevistas também, que é mais uma dica. Então, está aqui Léo, com a mesa do futebol do Brasil, torcedor do Santa Cruz, a gente está entregando para o Edson. Se você quiser participar do programa, é só mandar uma mensagem para o número 91626782, com o 910 na frente, ou para o arroba Estelação do Rádio. Grande Pedrinho, valeu. Lembrando que o ex-cara sou eu não foi o Ricardinho do Santa Cruz, não, foi o Ricardinho do Ceará. Volante. Porque se fosse o do Santa Cruz, eu não passei por esse quadro, não, se eu passei por aí eu caio, eu sou demitido assim por assim. Mas você depende, né? Ele ia se esconder, né? É, faz 30 secretos, ele ia se esconder ali e nem apareceu. Não é, pá, Beto. Não é Ave Maria, mas está cheio de graça. Já começou aí. Já tem muita coisa para falar sobre o Ricardinho. Está com a linha goçando, não é? Muito. Eu imagino. Vamos, a primeira dica do esse cara sou eu de hoje. Olha que dica. É para matar de primeira, viu? Você que está aí ligado, aí, ó. Tranquilo. Eu já não sou. Estou acima dos 30, né? O que é jogador jovem, Marcos, nesse critério de vocês? Na faixa de 23 anos. Até os 23? Dois, 23 anos. Até 22, 23? Sub-23, né? Quase que eu estava fora. É sub-23? Quase que eu estava fora. Então, tá bom. Beleza. Primeira dica, sou jogador jovem. Te vira dos 30 aí. Liga para a mamãe, liga para o papai, fala com o titio. Aquele cara que cobra. Entendeu? Estão ligando para os outros para tentar descobrir. Descobre aí. Tudo é Deus? Tentas aí. Vamos para a enquete da semana passada. A enquete da semana passada foi a seguinte. A venda de Joelinton foi? Excepcional, boa, ruim ou péssima? 38% dos entrevistados disseram excepcional. Boa, 32%. Ruim, 19%. Péssima, 11%. Pelo meu cálculo, vocês constroem mais ou menos uns 400 de treinamento mais uma vez e traz o Joelinton de volta depois. Vuma luz. Quantos 300 treinamentos? Não, porque com o Daniel Paulista foram 2 milhões, foi? Na época. Isso. Foram 2 milhões? Mas olha a correção. Espera aí. Mas não vão ficar todos com o esporte. Não, né? Não. E 2 milhões foi a aquisição e aquele começo. O centro de treinamento... Depois foi. Hoje em dia, né? Mas... Para pegar o gancho, que impacto essa venda do Joelinton teve nas finanças do esporte? Olha, lá no esporte as coisas são muito departamentalizadas, certo? Então, o presidente... No futebol, ninguém se mete. Também a gente não quer nem saber disso aí. O presidente é que está administrando isso aí. Mas, Malu, vocês... A gente aqui, informações... E eu... Fica tranquilo em relação a isso. Que a coisa que eu mais tenho raiva é de jogador que cobra salário pela imprensa. Porque se ele recebe a mais do que deve, para muita gente, e para mim não, o salário do jogador de 50 mil, 60 mil, o diretor do mundo nacional não recebe isso. Não interessa. Ele tem que valer o quanto pesa. O quanto ele produz. Mas já tinham informações, já vinham informações de que os salários do esporte estavam atrasando. E que isso poderia comprometer o rendimento do esporte. Chegou a atrasar em algum mês? Houve algum problema? Não, não. O que acontece é o seguinte. É que tem a parte que é da imagem, tem a parte que é da CLT. E o compromisso é que a gente pague sempre um bicho, o bicho do jogo anterior, sempre antes do próximo jogo. Então, o que aconteceu foi que acumulou dois bichos. A gente pagou os dois bichos para depois pagar, para depois sair. Mas então agora esse problema está tranquilo, né? Em relação a isso, pelo menos... É. É. É, é legalizado. Só para perguntar, do valor da venda de Joelito, toda vez que for negociado um jogador que é da base, ou que veio da base, alguma parte desse dinheiro vai ser revertido para a base ou vai ser direto todo o dinheiro para o futebol? Olha, a administração desse recurso é o presidente que vai definir as prioridades. Ele que sabe, ele que está ali na caneta e vendo. Mas pelo que eu vi, ele vai privilegiar o custeio, porque tem um problema de custeio. Mas a gente tem esperanças aí de outras negociações e também de outras rendas, né? Nós temos outras rendas em vista aí. Isso foi o grande diferencial do esporte na década de 90. Foi quando o esporte disparou em relação às finanças, com relação aos seus concorrentes principais, e ganhou oito títulos em 11 anos. Porque ele saiu vendendo Sandro, Chiquinho, Juninho, Leonardo, Jackson, Adriano, Sandro e por aí vai. O esporte deu o start agora com o Joelito, tem que torcer para dar certo lá, porque aí passam os empresários a olharem para o próprio esporte, a olharem para o próprio esporte, e de repente suja o Neto Moura com moeda de venda. E cada venda dele para outro clube, o esporte vai sempre receber. E essa venda, eu vi muito importante, para estreitar essas relações. Foi um grupo de investidores que comprou o Joelito e está colocando no Hoffenheim. Um grupo que tem Luiz Gustavo, da seleção brasileira, o próprio Roberto Firmino, que está para a Inglaterra. Então, um grupo com nome na Alemanha, né? Então, muito importante esses treinamentos de laços. Então, eles fizeram a mesma coisa com o Firmino, né? Isso. Inclusive, o Joelito está sendo vendido lá com o novo Firmino. Então, o Joelito vai estar na seleção brasileira daqui a um ano, dois anos, é isso? Vocês estão tentando me convencer? Um pouco mais. É isso? O Firmino demorou um pouco mais. Então, um pouco mais. Eu vim aceitar com o Ciro. Nosso saudoso Ciro Guimarães. Demorou um pouquinho para vender. Está na Luverdense, é isso, Ciro? Luverdense. Olha só, de Hoffenheim para Luverdense é um pouquinho diferente. O clima e o salário. Vamos para a enquete dessa semana. Quem vai ser o craque da Copa América? Quem vai ser o craque da Copa América, na sua opinião? Opções. Neymar, Messi, Cavani, Ramos Rodrigues ou outro? Ou outro? Quem será o craque da Copa América? À sua disposição, para que você possa participar durante toda a semana da nossa enquete. Você vai participar no arroba seleção do rádio ou no nosso WhatsApp, 9162-6782. Em 30 segundos você confere os resultados do Brasileirão. Agora a gente vai falar outra vez do Camponesa. E a gente tem algo melhor do que um copão de leite? Mas para tomar um copão assim você precisa de muito leite. Mas isso não é problema. Você escolhe a embalagem de 800 gramas do leite camponesa, 800 gramas do leite camponesa e pronto. Além de enriquecido com ferro, cálcio e vitaminas A, C e D, ela rende muito. Delícia, não é não? Agora tudo fica mais gostoso porque com a embalagem de 800 gramas do leite camponesa, tudo pede mais leite. Leite camponesa faz sabor para a sua vida. Mais um que fica impressionado com a mecânica, a engenharia e o avançado tecnológico do nosso teleprompter. É o Luiz Maluf que ficou impressionado com o nosso novo DP. Isso é coisa do Pedro Paulo. Impressionante, fantástico, maravilhoso. Resultados da primeira divisão do futebol brasileiro. Solta para a gente conferir. Atlético Milano ficou no 2x2 com o Santos. O Corinthians 2x1 no Internacional de virada. Curitiba perdeu em casa para o Flamengo 1x0, o Flasinho. O Chapecoense perdeu em casa para o São Paulo 1x0. O Chapecoense que vai depois do Vasco, o Sport pega o Chapecoense. Lá em Santa Catarina. O Vasco tomou de 3x1 do Cruzeiro em casa. O Vasquinho também. Terceira vitória do Luxemburgo. Não, terceira vitória do Cruzeiro. Do Luxemburgo. Armado, onde depois o Luxemburgo chegou. E o Vasco é o adversário do Sport. É, o Vasco perdeu, vai pegar o Sport agora. Sport 2x1 no Joyville, já já, tudo no jogo, melhores momentos, lanços polêmicos. Tem Sonora do técnico, tem do Michael Leite, tem uma placa que recebeu o Duval. Ponte Preta 0x0 com o Goiás. Palmeiras 2x1 no Fluminense. Grêmio 2x1 no Atlético Paranaense. E o Havaí 1x1 com o Figueirense. Esse é resultado do Grêmio no Atlético. Falei que o Atlético ia ficar ali. Ainda fiz um... Vá, te ensinei mais uma coisa. O Sport passa na próxima rodada. Porque o Sport... Mostra a classificação. Porque o Sport vai pegar na próxima rodada o time do Vasco. E o Atlético tem, apesar de estar muito mal na tabela, o Coritiba. Tem o Atlético nesse mesmo dia, nessa mesma rodada. Olha como está hoje. São Paulo 16, Atlético 15, Sport 15. Tá? O Corinthians tem 13. Aí vem a galera ali dos 10 e dos 11 pontos. O quanto tem 13 também, o resto 10 e 11. Quando você vira, para ver a parte de baixo da tabela, você vai se deparar com o Vasco e o Santos na zona de rebaixamento. O Vasco e o Santos. O Flamengo conseguiu respirar ali pelo salto e gols. Tem menos... O Flamengo tem menos 2 e está em cima. O Flamengo tem 2 vitórias, o Flamengo tem 2 vitórias, o Flamengo tem 2 vitórias. Claro que o Marcos Leandro não ia farrapar uma coisa. Foi só para testar, só para saber se ele estava atento. E o Joyville está lá na lanterna com um ponto conquistado até agora. O Santos, o técnico do Santos está na dependência do próximo jogo. Se é outro que cai. Não, a média está na média. A gente falou, né? O Doriva deve ser o próximo agora. Se não caiu já. Se não caiu, é. Se não caiu, ele casa. Porque a gente sabe porque é Euripo Miranda, né? Vai dizer que é... Eu vou segurar ele. Eu vou segurar ele. Mas então foi o seguinte, Euripo. Para ficar bonitinho, eu não segurei essa alta. Porque é a vez do Osvaldo cair. Do Osvaldo, não. Do Marcelo Fernandes cair. O Marcelo Fernandes é aquele que jogou no Nauta, não é sério? Exatamente. Me campeão pelo Nauta. Pois é. O Marcelo Fernandes caindo, que é a vez dele. Aí na outra você derruba. Quando perder para o esporte. Você não gosta de perder para o esporte? Segura ele um pouquinho, perde para o esporte e demite. Na sequência o Doriva. Coitado do Doriva. Nem com medo disso não. Muito bem. Vamos então agora falar, daqui a pouco a gente vai falar da Série B. Então vamos falar agora. Vamos falar da Série B. Vamos botar agora os resultados da Série B. Paraná 1, Luminense 0. OS 0, Botafogo 1. Largura do Botafogo nesse jogo, viu? Sampaio 3 a 1 no Criciú. O ABC perdeu em casa. Ô, Marquinhos, comendador! Falei o que? Sexta? Lembra de sexta-feira? Você falou tanta coisa. Marquinhos, tanta coisa. As coisas importantes que... Vai, Sandor. Não, nós tiramos onda. Nós tiramos onda com o comendador aqui. O comendador falou que o ABC é tranquilo, vai chegar nas paradas. O comendador é o Marquinhos, André, nosso comentarista. Que está toda semana em Natal fazendo jogo para o PFC. O ABC perdeu na Copa do Brasil em casa e perdeu pela Série B agora em casa por 2 a 0. Pikachu fez um gol olímpico. Pikachu fez um gol olímpico. Bem batido, hein? Foi aquela falha do goleiro na bola. Faz uma curva por cima e entra na bochecha da Rita do outro lado. E o Santos empatou com o Boisporte em 0 a 0. Nós mostramos daqui a pouquinho. Se é que teve melhor ou não. Teve? Teve. Teve chance que o Santos perdeu. O Atlético Goianiense fez 2 a 0 no Nauta. Cai a invencibilidade da equipe do Nauta. Também a gente mostra já já. O Bahia fez 1 a 0 no Ceará. O Moji empatou com vitória 1 a 1. Vitória perdeu uma boa chance aí. Olha a surpresa de todos. Vai chegar. É o time. É o cara. Eu falei o quê? É uma lapa de cavalo paraguaio espetacular. Eu estou falando do Macaé. O todo poderoso Macaé. Se vencesse, passava o Nauta, hein? E tomou de 5 a 2 do Bragantino dentro de casa. Derrubou? Acabou o mito? Zebra. Acabou o mito? Acontece, Zebra. Acontece, é. Não acabou o mito ainda não? Tá bom. E o América de Minas fez o papel de casa. O Givanildo derrotou o Ceará por 1 a 0. Como ficou a classificação? Vamos conferir. Botafogo 19. O Nauta se manteve em segundo com 16. Mas olha como a gordurinha vai embora rápido, olha. Passando 5 vitórias seguidas. Pois é. Passando surpreendente. Com dado, hein? Com dado, Cavalcante, hein? Até o ABC ali, grande diferença. 5 pontos. É muito próximo ainda. A gordura é pouca. É isso que eu tô falando. Você dá uma vacilada e os outros encostam. São Paulo 14, Bahia 14, América 13, Macaia 13, Vitória 13, ABC 11, Bragantino 10. Vamos ver lá embaixo agora onde tá o Santinha. O Santinha não. O terror do Nordeste. O Santinha tá na 18ª posição com 5 pontos. Tem que vencer rapidinho. Mas também olha como fica. Venceu, pula pra 8. E já sai da zona de rebaixamento. Mas precisa vencer. Perdeu a chance de vencer contra o Boa. Se tivesse vencido contra o Boa, tava fora da zona de rebaixamento. E a gente vai mostrar a sequência, complicou, né? Dois jogos difíceis agora. Tem jogos difíceis. O Santacruz agora pode ter certeza. Muito bem. Confirimos, portanto, a classificação também da Série B. Tá bom? Legal? Vamos pra segunda dica do Esse Cara Sou Eu? De hoje? Segunda dica desse cara. Faixa. Agora é pra lá. Agora é pra lá. Agora não tem desculpa, não. Agora só se não entender mesmo de futebol. Tá? Segunda dica desse cara sou eu. Bota na tela. Por favor. Cadê a tela? Não tá na tela. Tá na tela. Sou um jogador jovem que foi a privilha. Aí, aí. Nasci no Estado de São Paulo. Nem na capital. Nasci no Estado de São Paulo. Pessoal que tá em casa fala, filho, o que é isso? Não é ele, ó. Esse rapaz aqui, produção é dele, entendeu? Da tela, do Júlio Medrado. É pegar um deles e dar uma surra. Vamos ver, entendeu? Pegar eles e dar uma surra neles. Tá legal? Nasci no Estado de São Paulo. Essa é a segunda dica desse cara sou eu. Vamos entrar no assunto do Santa Cruz. Vamos falar de Boa em Santa Cruz. Os lances de Boa em Santa na sexta-feira. O Santa terminou empatando jogo e resultado que gerou a queda do técnico Ricardinho. Vamos conferir. O Santa teve chance, né, Marcos? O meu tempo foi melhor, né? O Daniel Costa aí quase faz, no comecinho. Talvez a história tivesse sido outra. Mas, no geral, Léo, era pra ter ganho, né? Boa esporte. Demitiu o treinador. Dispensou três a quatro jogadores durante a semana. Vinha desfalcado demais. E o Santa não conseguiu nenhum bom futebol. Boa esporte, você fala. Mas também foi o único chute do Boa no primeiro tempo. É, o Santa teve chance. Você vai ver o Daniel Costa aí, o Andrei fez grande defesa. A bola do Aquino na traga, eu acho que foi a principal. Mas, assim, era pra jogar no mais, né? Tinha de vencer todo jeito. É, vocês estão brincando. Ainda foi um futebolzinho muito pobre. O Santa tava desorganizado. Desorganizado. Como é que o treinador... Tá desorganizado. Como é que o treinador faz dois, três treinos secretos e você não vê nada de diferente numa partida do Santa Cruz? Eu quero... Você fecha um treino, você vê pelo menos um ou dois jogadores diferentes. Não acontece nada de diferente. Eu pergunto pra vocês. Se uma dessas bolas tivesse entrado, o Ricardinho tinha saído? Não. Só foi o resultado que derrubou. Foi o resultado que derrubou. Esse resultado foi a gota d'água. Mas, olha... Eu acho que foi tudo, né? O contexto, o clima tava muito ruim, o ambiente. Então, acho que foi tudo. Acho que o resultado só culminou com a saída dele. Mais uma hora ou outra ia sair. Eu gostei muito de Amaury Veloso, que ele colocou na mídia social, dizendo que Ricardinho era uma manga pendurada. Tava ali. Todo mundo só esperando ela amadurecer pra cair. Todo mundo tava se esperando. Eu acho que, assim, o Santa fez melhor o Ricardinho do que o contrário. Mesmo com o título pernambucano, acho que pra mim ele continua precisando melhorar muito pra ser um treinador de futuro. Vocês estão vendo essa chance do João Paulo? Em cima do goleiro, cara. De frente pro gol. É, chances aconteceram, mas não vê. Você teve um time desorganizado, um time sem rumo, assim, sem... Você olha pro Náutico, vê uma forma de jogar. Vê pro esporte, vê uma forma de jogar. O Santa, você não vê, muda muito. Vê se o João deixou o Cita no banco, botou o Elton com o Bruninho. E foi um time que só disputou o Pernambucano. Ele não teve Copa do Nordeste e não teve Copa do Brasil. Então... Vou falar um pouco o que eu penso. Eu queria ter a opinião do Malu, se ele pensa assim. Primeiro, treinador não se derruba por resultado. Treinador se derruba por falta de perspectiva. Você tá dentro do clube, você tá olhando, você olha pro cima do muro, como eu sempre digo. Olha o horizonte lá. Falta um quanto? 31 rodadas faltam, né? Faltam 31 rodadas, você olha pra cima, assim, olha. Olha pra frente. Você vê o Santa lá na frente? Com esse do jeito que tá? Com o grupo do jeito que tá? Com o encaixe desse técnico com o grupo? Então mantém. Segura. Manda a imprensa pra aquele lugar, ignora o torcedor e mantém. Porque quem tem que bancar são vocês, quem tem que bancar são os diretores. Mas se você tá lá dentro, você tá vendo o nível, você tá vendo o clima, você tá comparando tudo. E você vê que não dá, então, amigo, dispensa o cara. Você pensa assim também, Malu? Exatamente assim. A gente tem um planejamento, claro. Você faz o planejamento, vê o profissional que se adapta àquele planejamento. E esse resultado vai nortear se você vai ter essa visão de futuro, como você tá dizendo. Eu acho que isso é primordial mesmo. Você, quando vai analisando através dos resultados, você vê que os resultados sejam negativos, mas você consegue ver alguma coisa no futuro. Tem outro detalhe. Quando o esporte faz um gol, você vê a comemoração, quando vai até o banco de reservas. Quando o Nalto faz um gol, a comemoração vai até Lisca. Quando o Santa faz um gol, e faz tempo, você não vê. Correr, ninguém correu pra passar Ricardinho. Ninguém, praça o ambiente, não era legal pra ele. O discurso tava cansado já. Sobre o Ricardinho, eu vou falar daqui a pouco. Depois que ele falar, eu falo sobre o Ricardinho. Mas, por falar em faz tempo que não faz um gol, ainda bem que lá em casa foi diferente. Porque sexta-feira à noite, dia dos namorados, você vê México e Bolívia 0x0, e Santa e Boa 0x0, lá em casa foi bem diferente. Logo eu estou dizendo a você, tá? Né, dona Patrícia? O que é isso, ela tá escondendo atrás do bombeiro? Ah, tá, então tá. Vai ver que foi 0x0. Bom, deixa pra lá, deixa pra lá. Vamos ver se foi perante Ricardinho e Renatinho essa bola. Vocês têm alguma dúvida se foi ou não? Vamos ver. Olha que nojo do zagueiro do Boa, vê só. A bola vem. Sai daqui! Sai da frente! Quem vai tentar bicicleta o quê aqui? Olha só o que ele faz, ó. Vai tentar bicicleta o quê aqui, ó. Sai da frente! Tu! Pênalti ou não? Pra mim sim, pra mim antes. Eu acho que também que foi falta ali. Foi falta. Não, pênalti. Ele chegou, né, fazendo força. O que é que você acha, Luiz? Eu acho que ele foi não. Sinceramente, eu acho que ele forçou a Érica pra trás. Você acha que ele vai pra trás e põe a gente? Ele precisa pôr lá. Ele não tá nem vendo o jogador. Ele não tá nem vendo o jogador. O zagueiro foi até chegar muito bem pra se fosse. Meu querido amigo, o João Soares, diria. Só porque eu sou pequenino. Eu lembro da peça mais do... Não era bem a bicicleta. Eu sou pequenino. Era um velocímpese. Se é um tanque ali na frente pra dar, se é um trocador pra dar bicicleta lá, o cara não chegava desse jeito que ele chegou ali. Sai daí, rapaz. Vai arrumar uma lavagem de roupa. Vamos ouvir agora o técnico melhor, o ex-técnico, o Ricardinho. Contra você no treinador, mas não mais o Santa Cruz. Você se sente abalado, por mais que você seja profissional, mas a pressão existe. Muita gente pedindo a sua saída. Isso interfere? Não, não interfere. Não interfere porque, assim, eu já tenho alguns anos aí no futebol já, né, e já vivi algumas situações. Até mais complicadas do que essa. Então, sei bem do meu trabalho, sei bem daquilo que eu posso realizar, né, mas sou um cara também, assim, equilibrado em tudo. Observo, analiso o meu trabalho, converso com a direção, né, eu tô aqui pra fazer o melhor pro Santa Cruz, né, desde o primeiro dia. Então, cabe sempre análise de tudo que pode ocorrer, né. Eu queria assaltar duas coisas, eu sei que o Beto tá com a língua goçando, doido pra falar do Ricardo. Só pergunta, querido, eu só queria assaltar duas coisas. Primeiro, o primeiro erro do Ricardinho, básico. Ele tem a postura do ex-jogador e não do técnico. Ele tem, ele acha que a bagagem dele como jogador, como ex-jogador, faz com que ele seja extremamente respeitado como treinador. Vou dizer uma frase que eu digo há muitos anos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. O Ricardo Rocha foi um dos maiores jogadores que eu vi, um dos maiores líderes dentro de campo. Não conseguiu ser técnico. O Zé do Carmo era um lideraço, não tinha o que tinha. Roberto Ramit, Pinhones, ele era capitão do Vasco, campeão em 89, né. Quer dizer, Roberto, eu nem me lembro se nada dava. Mas ele tinha vários jogadores experientes. O Acácio no gol e ele era o titular. Mas nem todo grande jogador consegue ser bom treinador. O discurso do Ricardinho é como se ele fosse como técnico, se ele já tivesse como técnico a bagagem que ele teve como jogador. Esse é o primeiro erro dele. E o segundo erro dele. Aqui, quando ele veio no programa aqui, aqui nesse programa está na rede. Quando ele chegou aqui, eu perguntei, Ricardinho, você foi perguntado semana passada sobre essa história da qualidade. Por que você não definiu o time? Porque o Santa ganhou os títulos dos últimos anos, dos últimos três anos, até ele ter ganho esse título agora. O Santa tinha ganho porque a gente já sabia o time do Santa decorado. Sempre. Era o conjunto que fazia a diferença contra um time superior tecnicamente, que era o Sport, e às vezes o Náutico também superior ao Santa Cruz. Aí o Ricardinho respondeu o seguinte. Mas eu, ele tinha respondido antes do programa, mas eu tenho que esperar para ver a qualidade, para definir o time depois. Falei, por que você não ver a operação? Por que você não define o time para ver se a qualidade surge? E ele definiu o time na sequência. O Santa começou a manter o time titular, ganhou do Serra, ganhou do Central, empatou com o Sport na Ilha com homem a menos, um gol aos 47 no segundo tempo. Foi para sempre final, fez 4x0 no Central, fez 2x0 no Central no outro jogo, ganhou do Salgueiro, empatou com o Salgueiro e ganhou do Salgueiro. Então o Santa, nas últimas sete partidas do campeonato, ele tomou um gol e ganhou o campeonato pernambucano, porque foi mantido o time. Quando ele começa o campeonato contra o Macaé, que o Santa perde, ele começa a dar um de mim, o Salgueiro não é mais titular, o defesa muda, muda, não sei quem, tira, não sei quem. Ele voltou a se perder e não se achou mais. Ele passou a mudar o tempo inteiro o time do Santa Cruz, tirou a confiança dos jogadores e se perdeu de vez, quando se meteu em algumas coisas que ele negou, mas é que o Sandro não teria saído se ele não tivesse se metido em coisas que não era do Salgueiro. Ele disse ontem que foi um factóide que ele criou, para tirar o foco. Não, mas ele não desmentiu o que tinha dito, ele apenas disse que fez os tegros secretos, falou o tegros secretos sempre inteiro. Ele criou aquela situação, aquela briga que ele provocou, aquela briga para tirar o foco do jogo. Não, eu sei, foi outra bobagem. Estratégias furadas, barriga. Outra bobagem, outra bobagem, porque ninguém acreditou nisso, ninguém acredita que foi... Porque ele todo mundo falou da pressão do jogo. Porque ele é um trainee de treinador ainda, ele é um trainee, ele precisa ainda fazer mais, se aperfeiçoar para chegar a ser um grande treinador. E outra coisa, pediu desculpa ontem, pelo que fez na quinta, e quando foi interpelado de novo, ele disse, ah, então não interessa não. O que a gente está achando ruim, que se exploda. Então foi uma desculpa, tentou ser político, né, mas depois quando foi retrucado em cima dele, ele mostrou realmente a face que ele tem. Bom, lembrar que essa entrevista que ele concedeu aí, ele ainda era técnico do Santa Cruz. Foi depois do jogo. Foi demitido depois do jogo, bem depois do jogo, tá bom? Fala outra vez do Leite Camporessa e a gente volta para interpelar o torcedor do Santa que está em casa. E vamos mostrar também os próximos jogos do Santa Cruz. E a gente tem algo melhor do que um copão de leite, mas para tomar um copão assim você precisa de muito leite. Não tem problema não, você escolhe a embalagem de 800 gramas do Leite Camponesa e pronto! Além de enriquecido com ferro, cálcio e vitaminas A, C e D, rende muito. Delícia, né não? Agora tudo fica mais gostoso, porque com a embalagem de 800 gramas do Leite Camponesa, tudo pede mais leite, Leite Camponesa mais sabor para a sua vida. Três próximos jogos do Santa Cruz. Bronca. É, eu disse, ficou difícil, né? Bronca. Ceará é pressionadíssimo, né, Ceará? É, o Ceará vem da derrota agora para o Bahia. O Santa com o Sampaio. Sampaio bem. Sampaio bem. E o Bragantino contra o Santo, o Bragantino fez 5x2 do Macaé. Que Bragantino é que veio? O que devia perder, não? O que fez 5x2 do Macaé. O Bragantino hoje está em décimo, né? Se tiver uma subida aí nesses dois jogos... Pega no tranco. Vai pegar no tranco e vai subir, porque é um time de São Paulo. Agora, Santinha, Santinha não, tem gol do Nordeste, Martelotti. Define teu time, cara. Tá aí, o grupo é esse aí. Não vai mudar, não. Vai prometer alguma contratação? Talvez um ou dois, né? Não trouxeram agora dois, ainda com o pedido do Ricardinho. Então, o grupo é esse aí. O Tiago Cardoso deve voltar contra o Ceará, né? Pro gol. Nessa parte contra o Ceará. Mas o grupo é esse aí. Então, define teu time e bota pra treinar e jogar, cara. Só tem essa saída pro Santa Cruz. Senão, você não vai conseguir dar o conjunto e a confiança que esse grupo perdeu, não. Três perguntas do pessoal de casa. O que é que o pessoal de casa está querendo saber da nossa bancada aqui? Inclusive do Maluf. Pode perguntar pro Maluf. Tem alguém na família que tosse pelo Santa? Primo? Irmão? Cunhado? Você? Pedro Andrade. Léo, se analisarmos apenas dentro de campo, podemos dizer que Ricardinho vinha fazendo um bom trabalho? Não. Não. Não vinha, não. Na série dele. Estou completamente perdido na escalação do Santa Cruz, Beto? Estou completamente perdido. José Alves. José Alves é aquele que foi da federação? Obrigado, José, pela presença. Por que a Lírio mudou de ideia tão rápido e demitiu o Ricardinho? Foi tão rápido, não. Inclusive, ele foi super coerente em tudo que ele fez. Até porque ele disse, eu não posso fazer isso sozinho. Eu vou conversar com a direção. Deu liberdade para a direção decidir e a direção achou o problema mudar e terminou saindo o Ricardinho. Você olhou o cara feio para mim, não? Assim, eu acho que o incoerência foi trazer os dois jogadores agora. Luizinho e o Lelê, com indicações de Ricardinho. Deixava para o outro jogador. O Lelê e 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 o Lelê. Agora não. Reformular o grupo, sim. Mas não mandaria esses dois agora, não. Não, não reformularia, não. Eu encaixaria duas, três, quatro peças porque esse grupo foi o campeonato no campo. Ah, mas o campeonato no campo. De Palmeiras. Ah, mas Libertadores América não tem referência em mim. O Sport foi ganhou de três campeões. Não é a referência. Esse ano é contrário. O Sport não ganhou a Copa do Brasil, não tem a referência ou quer para o Pernambucano. O Sport não foram mal no Pernambucano, estão fazendo boas campanhas. Porque foram lá no equipe. O Cita Cruz foi o que eu sei, o que faz a má campanha. Ele foi campeão. Então, esse ano não é a referência. Você imaginar o Santa Cruz com aquele time que foi campeão do Pernambucano brigando para não cair? Não, não cair não, mas lá em cima. Ele estava brigando lá na frente, lá em cima. Também não achava lá em cima, lá em cima ou também não. Eu estava brigando, até com relativa facilidade, porque também a irregularidade desse time da Série B é uma festa, né? É uma festa. Vamos para a terceira dica. Terceira dica do esse cara sou eu. Vai facilitar um pouquinho, tá? O pessoal está começando a ser mais tranquilo com vocês em casa. Não se desespere. A quantidade de gente fica assim. Para mandar o... Aí, ó. Sou um jogador jovem, já falei. Nasci do Estado de São Paulo, também falei. Choquei no glorioso, no fantástico, no inigualável. Para de mentir, Léo. No América de Natal. Joguei no América de Natal. Tá bom? Joguei no América de Natal. E já dá para saber quem é, mais ou menos. Não dá? Não? Não. O América tem 100 anos de história. O problema é seu. Vai pesquisar 100 anos de América para saber quem é que jogou no interior de São Paulo, quem é jovem e quem está lá agora. Tá bom? Te vira. Para pesquisar rápido. Pessoal, é gato do gatilho, tá legal? Maluf, quem é que vai ganhar a Copa América? Você não sabe, não. Copa América. Você não sabe, não. Mas eu vou dizer a você, como é que você fica sabendo? Tu pega teu carro, aquele importado lá de 180 mil, 180 mil, aquela que tem um Rover depois. Pega aquele teu carro lá, aí vai pela Avenida Roda Silva, vai passar a Casa de Beto do lado direito. Casa de Beto do lado direito. A Tamarineira do lado direito. Você segue, aí mais na frente, lá de esquerda, você encontra o posto Coliseu 1. Para lá e pergunta para os frentistas. Todo mundo vai dizer para você lá no Esporte de Piranga, quem é que vai ganhar a Copa América? Pode ter certeza, Luiz. Coliseu 1, para, abastece, e aí você vai se divertir com a rapaziada lá no Esporte de Piranga. São super legais e tem a loja MPM também, que é maravilhosa. É onde eu abasteço meu carro. É, você abastece no Esporte de Piranga. Tá aí. Então, vou saber quem vai ganhar a Copa América. Vai saber quem vai ganhar a Copa América. Pode passar lá que você vai saber, pode ter certeza. Vamos falar agora para você da Copa América. Vamos ver os gols de Brasil e Peru. Vou mostrar os gols de Brasil e Peru com a análise do Marcos Leandro. Diga lá, Marcos. É, começo uma falha gritante do Brasil, né? O Davi Luiz tocou para trás. O Jefferson sai jogando errado e o Peru abriu o placar. O Davi ia sair jogando, né? Eu acho que o Jefferson entrou na frente dele. É, e aí o Brasil não demorou muito tempo para estar, não, né? Cruzamento do Daniel Alves, que ganhou essa posição com a contusão do Danilo. O Neymar cabeceou sozinho. Uma falha de marcação. Uma falha de marcação. Ingenuidade do sistema defensivo do Peru. Deixar o Neymar livre é complicado. O Neymar de cabeça guardou. 1x1 o Brasil já se recuperando aí do susto que levou no comecinho do jogo. 1x1 aí está aí de novo a cabeçada do Neymar para baixo, sem chance para o goleiro. E aí o Brasil, no finalzinho do jogo, conseguiu a virada em mais uma jogada individual do Neymar, né? O Neymar pegou a bola. Um contra-ataque, né? Um contra-ataque bem... Uma visão privilegiada. Tocou para o Douglas Costa do outro lado. Lance legal, o Douglas só colocou para o fundo da rede. Toque que ele dá entre seis zagueiros. É. Seis zagueiros. Mais uma vitória aí do Brasil. 11 vitórias na era Dunga em 11 jogos. E pega Colômbia agora, quarta-feira. Vamos ver o... Pega quem? Colômbia. Colômbia. Vamos tratar com seriedade o futebol. Vamos ver os resultados para a gente dar uma análise do que está acontecendo lá no Chile. Vamos lá. O Chile estreou vencedor 2x0 no Equador. E a gente falou aqui. Absurdo. Jogou mal. Meu amigo, é estreia. Estreia, estreia. Tudo pode acontecer. Estreia em casa, né? Em casa, em casa. Na pressão de nunca ter vencido uma Copa América. Estreia na Copa América e em casa. E tendo, e tendo, né, o maior elenco apontado por eles lá. Com toda a certeza. O Vidal, o Alex Chances, o Vargas, o Valdir. Você deve ter visto a de 62, mas como eu não vi, eu não sei que é 62. A que mais me deu susto no Chile foi aquela de 98, o Brasil cruzou com ele nas oitavas. E a sala do hino nacional. Salas Examorando. Quando deram o close de Salas Examorando, cantando o hino do Chile, eu não sei o hino do Chile, mas era um negócio assim, perdemos de 5 a 0. Perdemos. Pode ir para casa. Foi 4 a 1, Brasil. Vamos lá. México e Bolívia, 0 a 0. Grupo B. México e Bolívia, 0 a 0. México está no segundo time, né? Foi nota. Nota para o jogo. Uma x para cada um. O México bastante esfalcado, né? Arantina e Paraguai. Foi duro, viu? Finalzinho. 2 a 0 abriu a Argentina, tá, torcedor? Complica, complica por conta do jogo de terça, né? É contra o Uruguai, né? É um clássico. O Uruguai ganhou da Jamaica, 1 a 0. É terça agora a Argentina e Uruguai, né? É terça-feira agora. É terça-feira, maravilha. Qual é o horário do jogo? 6 e meia, 8 e meia. 8 e meia. 8 e meia. 8 e meia. 8 e meia é para ter que ver o jogo do Náutico antes, né? Ver o jogo do Náutico e ver o jogo da... Né, Baluf? É terça-feira o jogo do Náutico? É terça-feira com o Pai Santuí, entendeu? Aí o Uruguai fez 1 a 0 na Jamaica. Vamos lá. Brasil 2 a 1 no Peru. A Colômbia perdeu para a Venezuela 1 a 0. É impressionante, impressionante, impressionante. Brasil vencendo, Venezuela vencendo. De Cine, né? Primeiro lugar no... Muito bem. Aí os resultados, portanto, da Copa América. Agora a gente vai falar de Pitu. O que está se aproximando do São João, amigo, é o seguinte. São duas coisas que quase todo mundo... Quase não, que todo mundo gosta. São João e Pitu. Quer ficar por dentro de toda a resenha que rola na festa mais animada do Nordeste? Então tem segredo não, viu? Acesse facebook.com.br Pitua Oficial e faça parte da nação Pituzeira. Tem dicas de Tira Gosto, Filosofia de Segunda, Momento do Pituzeiro e, claro, as aventuras do repórter Resenha nos Arraiais. Muito legal. Pituzeiro, que é Pituzeiro, não pode deixar de conferir. Facebook.com.br Pitua Oficial, a marca oficial da resenha no São João. Alô, meu amigo Samico da Ampla, amigo Alexandre Ferreira, toda a galera. O Elmo, Dona Maria José, que é quem manda a Pitua. Quem manda a Dona Maria José, rapaz? Ela não é quem diz ao Ferre como fazer. Por isso que o Pitua tem esse sucesso tremendo aí. Legal? Quarta dica desse cara sou eu. Daqui a pouco tudo sobre o jogo do esporte do Joinville. O Malu vai falar bastante. Vai dizer quem é que vem agora, entendeu? Eu soube que o Ronaldinho Gaúcho está fora de time aí. Entendesse? Teve um cara que passou essa mensagem aqui essa semana. Foi lá. Quero saber se o Ronaldinho Gaúcho não interessa o esporte. Joguei no América. Não sou titular, mas tive muitas chances de ser. O cara foi banco do América de Natal. É isso mesmo? Não. É no América isso? É no clube que ele está. Ah, é atual. É atual. É outra dica. É outra dica. No time atual. Não sei. Mas no time atual dele, ele é titular. Não é titular. Mas não é titular. Mas teve muita chance de ser. Tá. Tá bom. Vai lá que o pessoal de casa deve estar xingando você, Marcos. Não pode ter certeza. É, pega aí e dá uma surra. Já falei. Em 10 segundos o Náutico pede passagem no Tarakete. Loja Online Pitú. Seu boteco na internet. Loja online.pitú.com.br. Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitú em casa. O que ele tem? O Maluf é a Matuja. Matou o Maluf? Já. Mas beba com moderação, beba com moderação. Tá vendo? Acompanha o futebol o tempo inteiro. Também? Não trabalha. Uma vez, Maluf, fui fazer esse tipo de brincadeira. Teve uma sequência lá. Um personagem que a gente tinha na outra emissora de rádio. E não lembro quem era o diretor. Acho que era o Marcílio. Marcílio Salles do Náutico. Que ia comandando a delegação. Aí o personagem falou lá. Também liso. Vai comandar como? A delegação. Aí conto com o Marcílio. No outro dia ele me encontrou. Mas você disse, eu sou um cara que não tem família, coisa e tal. No dia seguinte o mesmo personagem falou assim. Quem vai comandando depois desse jogo? É o André Campos. Quem? O André Campos. O André não tem dinheiro para nada. Não vai nem pagar cafezinho para os caras. E é o Marcílio Salles que tem dinheiro. É o cara bastado. Então, Aloysio, fica tranquilo. Arrela suas minhas observações aqui. Náutico é atleta para você conferir. A derrota do Náutico. A perda da invencibilidade com imagens da Rede Globo. Vamos ver aí. Olha o Siricler. Gostei desse lateral, hein, cara? E a bobeira ali do Marino. Pior exibição do Náutico. É assim, eu achei que foi comprometido pela descalação do Lisca. Colocar o Bruno Alves como volante. Passei a semana toda dizendo que ia perder o equilíbrio do Náutico. Foi o que aconteceu. O Náutico não achou a marcação. Eu acho que a posição do Náutico no campeonato. Muito bem colocada. O Náutico fez com que o Lisca tentasse ser usado. Mas, obviamente, foi demais. Do Hélio, com o Diego, no posicionamento deles, né? Na marcação. É, passou um pouco do ponto. O Bruno Alves... Perdeu o equilíbrio, né? Perdeu o equilíbrio defensivo. Porque já não tinha o Ronaldo, não teve o Magrão. E aí o Bruno Alves não podia marcar do jeito como o Léo Magrão. Marca, né? É, mas eu ainda vi o Náutico com um certo equilíbrio no primeiro tempo. Eu achei com falta de atitude. O Náutico jogava para tentar o empate. Chegasse a ver, não, isso. Hã? Chegasse a ver. Ah, chega aí, Náutico. Eu cheguei. Eu vi o jogo inteiro. Eu vi, eu vi o Náutico. Agora, no segundo, ele tira o lateral direito para colocar o Josimar. Acabou o jogo, para mim. Aí foi o segundo gol. Foi o segundo gol. E aí, para mim, ele mexe errado e não dá valo. Porque ele reconhece que o Bruno não funcionou como volante. E aí, tira o Bruno e bota o Pedro Carmona. E recua o Marinho e bota quatro na frente, dois atrás só. E como saiu esse segundo gol, o Atlético também não foi para cima mais. Esse é o detalhe. Aí virou o time de pé lá, do Náutico. É. Ele não vai mais para cima. Ele tira os dois laterais. Ele tira os dois laterais. Ele tira os dois laterais e bota dois centravos. Ele teve essa chance com o Rogerinho, que para mim, continuou sem justificar. Por isso que o Atlético não fez tanto no segundo tempo o que ele fez no primeiro tempo. Porque ele fez dois a zero e você vai ficar aqui atrás, esperar o Náutico. E vai tentar fazer o contra-ataque. Por que o Rogerinho é titulado no Náutico? Alguém explica, não? É. Para mim também não justificou ainda a contra-atação. A parte tática, eu ouvi alguém falando ontem, a parte tática dele é espetacular. A parte tática é espetacular? Espetacular em quê? O lateral direito do Atlético, tem uma bola que vocês vão ver no primeiro tempo, quem tiver o jogo em casa, bota lá e me cobre. O Rogerinho vem marcando, lateral direito do Atlético Goianiense. Ele faz um dois. Um dois é a jogada mais simples do futebol. Quando você toca para ele na frente, você tem que, com quem você estava marcando. Ele abandona o lateral direito e vai para o meio andando. E aí o cara toca de volta, ele entra sozinho na linha de fundo e não faz o gol porque não consegue acertar o cássaro. São algumas perguntas, Léo. Além dessa do Rogerinho, o Felipe Souto, estava ou não estava na época? Ele estava no banco. Era jogo com o Felipe Souto. Ele estava no banco. Ou no começo ou no intervalo. E eu não gosto de pardalismo não, hein? E para esse jogo agora, Léo, ele não tem o Magrão, que não volta ainda, e também o Marinho, que foi expulso. E não tem o Douglas. Mas tomou o terceiro amarelo. Você não faz o segundo de marcação. Eu tomou o terceiro amarelo. Na marcação. É, agora, eu não gostei da pardalização não, hein? Eu vou cobrar aqui sempre, hein? Ok, seu Lisca? Você não vai me intimidar, não. Quando eu achar que está errado, eu vou dizer que está errado aqui. Já falei várias vezes que acho que você erra, às vezes. Já defendo você como técnico tático, a parte técnica, a parte tática. Não defendo você como personagem de Lisca doido. Eu acho que é ruim para o Náutico, que é ruim para você. É a minha opinião. Agora, não erre de novo, taticamente, como você errou, não. Porque você acabou com o jogo. 2 a 0 aos 16, né? Isso. 16 do segundo tempo. Ele fez a alteração logo na sequência e acabou. O jogo virou pelada. Eu passei o tempo inteiro com o Luquezzi. Luquezzi, vamos tentar ver. Ele estava jogando com o 3-5-2, tá? O Iutinho aqui. Botou o Iutinho, né? Botou o Iutinho para aqui. Botou o Diego aqui, o Fabiano Weller, fazendo aqui uma linha de 3. Daqui a pouco a gente via o Iutinho lá na frente, do lado esquerdo. Você via o Angelinho na direita, na esquerda, no meio, voltando. Virou o bala de gato. Exagerou. Porque ele mudou muito o time. Pois é. Alguns problemas também, né? Porque ele não tinha alguns jogadores, isso a gente sabe. Mas ele mudou o time demais. Tem um lance polêmico aí, que é o segundo gol. Vamos ver. Sabe qual é o mais polêmico desse lance? Eu vou dizer a vocês. Aí, ó. Sabe o que houve aí? Sei. Guilherme, o lateral, empurrou o jogador do Atlético. Não foi nada... Não houve o choque do jogador. Guilherme, do Nautico, empurra o jogador do Atlético de Goiás. E por isso que ele se choca com o goleiro... Para a imagem aí. Para a imagem aí. A reclamação do jogador do Nautico é que o juiz teria apitado, né? Teria não, ele apitou antes. Para a imagem, por favor. Aí. Pronto. Pouquinho antes. Pouquinho antes disso aí. Pouquinho antes. Segue. Segue. Volta lá. Volta lá. Bem devagarzinho como estava. Pode passar a jogada. Vai. Com a bola chegando perto da linha do gol. Vai mais. Vai mais. Pode soltar. Vai mais. Vai mais. Para. Para. Para sem entrar, por favor. Antes da bola entrar. Antes da bola entrar. Mais. Mais. Volta mais. Volta um pouquinho. Aí. 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 Pode ser aí. Pronto. Solta. Pode ser aí não. Solta mais. Solta. Aí. Gol. Parou sem entrar. Aí o juiz apitou. Porque ele apitou o pênalti. Não. Ele apitou o pênalti. Não sei se ele apitou o pênalti. Aí o valor dele, do ato, ele apitou o pênalti. Segundo o Diego, em entrevista depois do jogo, que o Marinho foi reclamar e foi expulso depois do jogo, Ele disse que apitou, mas depois voltou atrás e se viu. Porque ele viu o empurrão de Guilherme. Ele apita. Agora, o trilá do apito dele, dá para ouvir claramente nesse momento aí. Antes da bola entrar, você escuta no som da transmissão. Da transmissão. Que inclusive fez com que o Rambran não gritasse o gol. Porque o Rambran, na experiência que ele tem, ele viu, ele ouve o trilá do apito e fala assim, ele marcou falta. E na hora que ele pensa que marcou falta, quando ele vê, sabe, o jogador comemorando. Os próprios jogadores do Nauta que estavam relaxados, porque ouviram o apito antes, correm atrás dele e o apito faz essa lambança. Ele marcou o pênalti. O lance mostra que houve esse empurrão de Guilherme em cima do jogador, olha o lance, olha. Guilherme empurrou. O jogador caiu, ele, vamos marcar o pênalti. Eu na hora, eu fiquei achando que era o contrário. Na hora eu fiquei achando que tinha havido o empurrão do atacante, mas não foi. Realmente o Guilherme, quem chega de trás, ele consegue tocar a bola. Ele marcou o pênalti, e aí, epa, a bola entrou. Não foi falta no Júlio César também não. Então o erro do apito foi ter apitado antes, ter marcado e voltado atrás. E o erro do Nauta foi de que não houve o pênalti, de que não houve a falta em cima do Guilherme. Legal? Ok? Três próximos jogos do Nauta, na tela para a gente conferir. Nauta e Paixandu aqui, ABC. Essa sequência continua muito boa para o Nauta. A Paixandu é um grande jogo. Um jogo bem desfocado. Nauta vai ser desfocado, mas tem que ganhar aqui de todo jeito. Porque ganhando aqui, lá com o ABC, ABC... Ganhando, em casa o ABC não ganha. Não sei, não sei. O ABC não ganha? O ABC perde todos em casa e ganha todos fora. Tem mania de reabilitar de fundo. É a mania da gente quase. Fiquei com medo. Quando o Nauta tropeçou com o Atlético Goianiense, que estava lá embaixo, falei, só falta o esporte agora para conversar com o João Evilho também. Ainda bem que não aconteceu. Depois pega o S e depois pega o S e sai para jogar com o Mogi. Quer dizer, é uma sequência boa do Nauta na competição. É uma sequência muito boa. Sequência boa também está essa sequência nas páginas desse novo número da revista torcida que o Beto Lago vai falar. Falando na comemoração do Santa Cruz, do título estadual, do quarto título estadual, já estamos preparando a próxima edição. A gente vai falar sobre o resultado da Copa América e um ano já faltando para os jogos olímpicos do Rio de Janeiro. Legal. Vamos falar mais uma vez da Pitu. São João é tempo de resenha. E não tem como lembrar de resenha sem lembrar de Pitu. Quer ficar por dentro de toda a zoeira que rola na festa mais animada do Nordeste? Então você acessa facebook.com.br.ptoficial. Tem dicas de tiragosto, tem filosofia de segundas, aventuras do repórter, resenha nos arraiais e o momento do Pituzeiro. Pituzeiro, você envia uma foto do seu happy hour e aparece lá para todo mundo ver. É uma resenha atrás da outra. Anote aí. Facebook.com.br.ptoficial, a marca oficial da resenha no São João. Muito legal. Interatividade com o pessoal do Em Casa Sobre o Náutico. Três perguntas rapidinhas para a gente passar aqui. Daqui a pouco a gente vai mostrar os lances do esporte com a análise aqui do nosso comentarista especial, Aloysio Maluf. Vamos lá. Com três torcedores do Náutico passando para a gente aqui. A primeira é do Carlos Menelal. Marcio Leandro, por que Lisca não corrigiu o erro e não colocou o Felipe Souto no intervalo? Pois é. O que eu falei, tem que perguntar ao Lisca se o Felipe está ou não está na negra do Náutico, porque era jogo para o Felipe Souto ontem. Vamos lá. E tira esse circunflexo desse aqui aí, vai. Felipe Barros, ficou claro que o Náutico precisa contratar? Sim. Mas, em que posições? Zagueiro, para mim, Ronaldo Alves e Fabiano Leandro estão muito acima de todos os demais e um atacante. Um atacante é. Respeito de Santa Maria da Boa Vista, Caba. Eu acho que ainda precisa de um meio. Ainda acho que ainda precisa de um meio. Até porque eu acho que o Pedro Carmona pode fazer isso, Beto. O Pedro não está jogando assim. João Carlos Silva, que liso que deveria ter feito? Encontrar um substituto que tivesse o papel de William Magrão ou mudar o esquema para esse jogo? Um substituto para fazer o papel de Magrão. Sem o Felipe Souto. Tá bom. Próximo, terceiro. Vai terceiro. Acabou? Então, beleza. Daqui a pouco, a última dica do Esse Cara Sou Eu. Agora a gente vai mais uma vez de Loja Online Pitú, seu boteco na internet. Lojaonline.pitú.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitú em casa. E beba com moderação. Esporte 2, Joyville 1. A análise dos lances aqui com os nossos comentaristas e com o nosso convidado especial, Luiz Maluf. Você ficou tranquilo no jogo, Maluf? Fiquei aí. Eu estava tranquilo antes. Só para registrar aqui, parabéns pelo teleprompter ali, porque você disse que era 30 segundos e foi 30 segundos mesmo. Você viu? Eu contei. Tá aí meio correto. Interacionante. Precisão. A Esporte começou bem o jogo no primeiro tempo. O Samuel de novidade no lugar do Mike. O Michael Leite. Novidade que a gente já sabia que ia acontecer. Mas em relação ao jogo passado. Sim, em relação ao jogo passado. Uma mudança em relação à escalação. Olha o jogador do René. Olha como o René está soltando. Olha a bola do René. E aí o Michael vai dominar e vai fazer o gol. Tem uma sorte que ela dá uma desviadinha no calcanhar do zagueiro. E vai para dentro. Não sei se ele iria para dentro. Essa puxadinha no zagueiro. Mas ia porque ele bateu três vezes. Você acha que ia fazer a curva depois, né, Maluf? Ia. Ia fazer a curva. Olha o que falou, Beto. Os jogadores comemorando lá no banco. É. 10 a 0. Vamos ver. Vamos ver esse efeito que ele deu na bola. Deixa eu ver. É, Maluf. É. Ela ia fazer a curva. Talvez não entrasse na bochecha. Pegasse na trave ali atrás. Mas a tendência é que ele ia entrar. Ele ia entrar realmente. O João Inviso também assustou alguns lances. O Danilo foi muito bem de novo. Foi muito bem de novo no jogo do Danilo Fernandes. Claro que o Magrão dispensa comentários. Essa foi a grande defesa do Danilo. O Danilo começa a fazer defesas imponderáveis. Começa a fazer defesas imponderáveis. Olha que falha da zaga. Toca no meio para o Diego. O Diego ficou maluco com essa bola do Samuel. A chegada do João Inviso. Essa cabeçada foi em cima do Danilo. Tranquilinho. O Sport vai forçar aqui pela direita. A falta acontece. Segue o lance. Está valendo. O Richielli cruza. E o Samuel chegou um pouquinho atrasado. Foi a peça que distorou um pouquinho. Nesse momento. O Goleiro teve oportunidades. Isso aí é um passo sensacional do Richielli. Olha que bola do Richielli. A assistência e o Michael Leite. E a pancada do Michael. Olha o goleirão. Essa bola perdeu a entrada. Ele dá uma olhadinha para o meio. O Michael dá uma olhadinha para o meio. O goleiro vai na onda que ele vai cruzar. Hein, Maluf? É. Ele acerta no L. Essa daí eu vou lhe dizer. Olha a olhadinha que ele deu, viu? Aí ele solta. E a violência do chute também, né? Precisão, né? Precisão. O jogador que não tem medo de errar, tá? Para fazer isso aí. O Diego tentou empurrar essa bola de estilo futsal, ela sobra para o São Paulo. O Adilson Batista, eu acho que é a segunda parteira dele, né? É. Ele vai... Esse time... Olha o Duval. O João Henrique não é ruim, não. Duval ontem. Você percebeu o Duval com um pouco mais de cautela para continuar sem fazer falta? Sério, com a parteira do Duval sem fazer nenhuma falta no campeonato brasileiro. É o recorde? Se é o recorde, eu não sei. Não sei o que dizer, Malu. Eu vi uma reportagem com a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, 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 a Copa do 98, não foi? É, Gamar 98, no início de 2002. Pronto. E aí, João Henrique, no seu tempo, foi melhor, né? O esporte, o Eduardo mexeu algumas peças na equipe, botou o Danilo, tirou o Neto. Ele botou o André. E quando botou o André, botou o Danilo junto. Né? Pra ver se a Tuba não vaiava o Danilo, né? É, esse gol de João Henrique já foi merecido. O João Henrique já merecia um gol pelo que produzia. Mas ele bateu por fora da barreira, né, cara? Olha que batida. Na outra, é. Deve ter sido... Fez a curva por fora. Por fora da barreira. Isso aí é o funcionamento da barreira, tá? Ah, exatamente. Era o funcionamento da barreira que foi feita errada. E aí, a grande chance, né? Ele empatado, o João Henrique, e o Danilo foi bem de novo. E o Danilo, outra vez, salvou. Um momento importante. Que habilidade do atacante. O Jael Cruel foi. Cruel, Jael. Muito cruel vê-lo jogar. E aí, o Kempis. Engraçado. Nessa semana eu vi Luke, e agora eu vi Kempis. Eu falei que coexistiu em algum lugar. Não teve o Luke durante essa semana? O esporte vai trazer ninguém, irmão. Não, acho que agora... Vai pegar o Kempis, então? Não, não é? Nós tínhamos seis atacantes, né? E perdemos... O Juelto foi embora, o Felipe foi embora. O Elber teve aquela... Mas vai voltar esses seis dias, né? Não é tão grave assim. Então, eu acho que agora... O blocador também. A janela dia 22 abre, então o limite é o dia 22, né? Mas com esses dois que chegaram, eu acho que no caso do ataque da gente, Eduardo está muito bem provido aí. E só, Marcos, você falou que o esporte se reformulou, quando você fez a análise lá do Santa Cruz. Mas o esporte... Não, o esporte se remotivou, né? O esporte se remotivou. Regular durante toda a competição, não. Então, às vezes... É um jogador jovem, né? É, é muito jovem. E ele tem algumas eficiências técnicas, né? O campeonato de pós-corrida, né? É longo, longo. Ele precisa ter um... Essa relação... Porque tem um momento, onde essa relação do craque prata da casa... Vem pra cá aqui pra gente conversar com o Maluf. Beleza. Essa relação do prata da casa com a torcida, ela é muito delicada. Vocês vão ver, no passado recente, o Ciro, né? Quando ele teve uma fase fantástica, quando estava na Libertadores, fez aquele gol lá no Chile. Depois, quando ele voltou, já não foi mais... Essa fase já não estava tão brilhante, quando ele deixou o esporte. Se a gente for mais atrás, teve dois jogadores formados pelo esporte, cujo início foi conturbado, depois virou o Londinel. Primeiro foi o Alberto Coração de Leão, na década de 80, quando ele jogava, inclusive, de ponta esquerda, no começo, por causa do Jorge Campos. Era um baiano que jogava de centavão. Isso, isso. E o Roberto jogava de ponta esquerda. No final do campeonato de trânsito de 80, foi em Santa Esporte, o jogo foi em 2ª do Esporte, com um gol de cabeça do Roberto, aos 42 segundos do tempo, o goleiro era Reginaldo, que levou um frangasso pro Roberto. Ali começa o Roberto a entrar, mas nunca se firmou até um determinado momento. Aí depois ele arrebentou e chegou à seleção brasileira, o Roberto Coração de Leão. E o Luiz Carlos, cara, foi por confiança, emprestado, voltou. O Carlos Alberto Silva colocou como titular, o Luiz Carlos ficou como titular e dali saiu para o Santos, naquela troca em que veio o Éder, vieram o Éder e o Ripamar para o Esporte. Então, eu não sei se o Joelton seria esse jogador para... O Hernani, quando chegou aqui, ele tinha um entrosamento muito grande, até do lado pessoal. E a gente via que o Hernani estava muito disposto a passar experiências e a trocar experiências com o Joelton. Então, a gente tinha também esse cuidado de fazer com o Joelton, trazer esses jogadores até para esse entrosamento com o Hernani. Eu tinha muita esperança que ele ficasse e fizesse o gol nacional. Luiz, todo mundo está querendo saber o seguinte, vocês conversaram diretamente com o André, porque a gente sabe que bola ele tem e quem sabe ele esquece. Então, vocês conversaram com ele, bateram um papo com ele, André, a história lá é outra, é o teu recomeço como ele falou, não foi da boca para fora, ele está com esse sentimento de dar a volta por cima ou ele acha que já fez o suficiente para ser consagrado no Brasil? Não, até pela entrevista dele, a gente conversou com ele, claro. Mas você vê que a disposição dele é outra. Ele sabe que está num limite, ele tem 24 anos, era um jogador que era um destaque, era uma grande esperança, né? Um danço, um Neymar, um Neymar, é. Muita gente diz até que ele levava o Neymar nas costas, essa brincadeira. Foi a maior contratação do Atlético-Meneiro, né? Exatamente, eu acho que é a maior contratação da história do Atlético-Meneiro, né? E um jogador que todo mundo apostava, todas as fichas nele. Agora, como toda pessoa, tem seus atos de baixo na formação e tiveram esses problemas lá. Mas eu acho que ele tem consciência hoje em dia do limite que ele está. E eu particularmente conversei com ele e ele se mostrou muito... Eu acho que é o momento dele, agora é o momento dele aparecer, voltar a aparecer no futebol, é o momento dele. Ele pega, não é um clube que está no sul e sudeste do país, ele vai sair do outro centro, vai para o nordeste, é uma outra situação, tem jogadores experientes com ele, é um momento importante para ele. Se você puder falar, Maluf, o contrato de produtividade é jogos? O contrato de jogos? Essa produtividade... Não, produtividade não. Ele tem, a gente tem um acordo com o Atlético-Meneiro, tá certo? Ele vem, ele é um jogador que ganha um salário que o esporte não pode pagar, mas com a negociação com o Atlético-Meneiro, viabilizou isso. Mas veio mais por ele mesmo, porque você viu que ele conhece muito bem o Duval. Ele trabalhou com o Ney, que é o nosso diretor executivo. Aliás, o Duval deu a Val, né? O Ender também, conhece muito ele, o Ender. O Ender? Seguraram o cara, não pegou pela orelha, ele falou... E tem uma senhora da igreja, né? Da igreja, começa a disputar quem é que vai para a igreja de quem, hein? Eu estou achando que ele vai para uma igreja dessa daí. Mas é verdade mesmo isso, Léo. Atenção, Cervejaria, aquele patrocínio que vocês pensaram com ele, esqueça, não vai olhar mais. Vamos para a interatividade do esporte, torcedor de casa. Passipando com a gente aqui, vamos ver o torcedor de casa conversando com a gente. Está aqui a interatividade do esporte. Vamos ver, daqui a pouco a gente ouve o Eduardo Batista. Cláudio Oliveira, Maluf, esporte, contemplação, candidatos ao título? Rapaz, candidatos ao título são os únicos invictos. É como ele disse, o esporte é Davi contra Golias. Só para ele dar um dado, o esporte recebe do Pay Per View 0,6%. E o Chapecoense recebe quase 5%. É mesmo? Para você ver como é a diferença. Porque a base é a base de assinantes, né? Então você vê que até financeiramente você pensa assim, não, Chapecoense é um time do interior de Santa Catarina. É mais dinheiro do que o esporte. Mas não existe isso. É só tudo isso que o esporte compra, mais pacotes aí. Isso é, exatamente. E, por exemplo, no meu caso, quando eu assinei, a pessoa pergunta o time, eu disse esporte. E uma meia depois eu telefonei para lá, para dizer, olha, qual é o meu time que tem aí? Diz Corinthians. Diz Corinthians, eu vou ter aquele esporte. Eles mesmos mudam lá. Ó, tem que ter cuidado com isso aí. Clóvis Oliveira, Maluf, esporte.prito são candidatos ao título. Já perguntou, vamos para a próxima aí. Vamos virar. Ronaldo Rodrigo. Por que Eduardo insistiu com o Danilo ao invés de colocar o Regis? É, de reforçar a marcação, né? Vamos para a próxima. Não fizeram nenhum ataque depois que o Danilo entrou ali por aquele lado. Por aquele lado. Reginaldo Barbosa. Nem Richelli já deveriam ter uma chance na seleção de Dunga, que não tem tantos craques. Olha, eu vou dizer uma coisa, Edu, com o Fred aí da vida, Richelli não fica muito atrás. Esse Fred que está na seleção. Esse Fred que está aí, eu fico até pensando nisso. Richelli, rapaz, Richelli. Richelli está crescendo muito, cara. É, ele é um... Se ele joga, ó, se ele joga o futebol que ele está jogando no esporte, qualquer clube lá do Sul-Sudeste, ele está na seleção. É verdade. E se ele continuar acertando os passos de longa distância, que era uma dificuldade que ele tinha... Olha a fiada que ele deu, né? É. A fiada que ele deu para o gol foi fantástico. Já foram as três? Já, né? Então, vamos ver Eduardo Batista, coletivo do técnico Eduardo Batista, que falou aos repórteres após a vitória do esporte 2x1 sobre o Joinville. Vamos ver. É, um primeiro tempo muito bom, né? Com variações, com chegada à frente. Os dois gols, a jogada foi trabalhada na quinta-feira, né? Foi trabalhado, foi feita essa movimentação e nós conseguimos fazer. Era uma bola que eu cobro, o segundo gol, uma bola que eu cobro muito do Riccieli, como primeiro volante, servia essa bola. Então, me deixou bastante contente, né? O primeiro tempo. O segundo tempo, nós já encontramos dificuldades. O Adilson adiantou o time e nós tivemos um pouco de dificuldade para sair. Foi um jogo controlado, não é sempre que você vai jogar bem os dois tempos. Fico feliz pelo primeiro. Corrigi o segundo tempo e aí a vitória, né? Muito importante, quatro jogos dentro da ilha, 100%, 70 e poucos por cento de aproveitamento na sétima rodada. G4 mais uma vez, né? Acho que é o único time que está no G4. Então, é ver as coisas boas, tentar consertar as ruins, né? Para que a gente siga no caminho. Pelo 100 jogos, dele no comando técnico do esporte, recebe a placa do capitão Duval. Uma honragem justa ao bom treinador Eduardo Batista. Foi uma surpresa. Ele passar 100 jogos, né? Não, isso foi uma surpresa para ele. Ah, tá. Ah, meu Deus. O lance polêmico do Marcelinho. Vamos lá para o lance polêmico do Marcelinho que a gente tem aqui. Vamos ver aí o lance do Marcelinho paraíba bem com a bola. Enxergou muito aí o Heber, viu? Que não foi nada, não. Não foi nada no lance. Ele deu falta nesse lance. Foi o lance que originou o gol. E foi o gol de Fimili. Ah, o Heber Roberto Lobos. Aliás, um problema sério, essa história de botar árbitro filiado. O Heber Roberto Lobos é catarinense. Ele está na Federação Paranaense, mas ele é catarinense. Eu não vejo sentido de você fazer isso. Não, eles estão na Federação Catarinense. A Federação Catarinense é pior ainda. Pior ainda. Eu não vejo sentido nenhum de você fazer isso. Para quê fazer isso? É o barato que sai caro. Não, não é questão de ser oferecer ou não. Eles querem que alguns atos sejam nacionais. Ainda bem, ele vem no voo, né? Daqui a pouco volta no mesmo voo. Eles querem quebrar esse paradigma. Querem dizer que o árbitro está acima. Mas se fosse para isso, botarmos um árbitro daqui. Por que não botarmos um árbitro? O Clóber Zamarao é daqui. O Clóber Zamarao é daqui. O Clóber Zamarao é daqui. Provar que não é o barrista. Então ele não sente a vontade. Não vejo sentido nenhum de você. É porque o Clóber Zamarao ganhou o jogo. Mas esse lance da falta aí não foi nada. Absurdo. Para o Marcelinho. Vamos ver o Michael Leite que falou também a próxima partida. Vamos ver. Eu cheguei aqui pretendendo ter uma sequência. Pretendendo jogar, fazer gols. E ajudar o esporte a manter o nível que estava jogando. Desde quando eu cheguei. Da maneira como eu fui recebido. Não só pelos jogadores que eu já conhecia. Pela uma parte da diretoria que eu já conhecia. Todo mundo me recebeu bem. E me deu total apoio para jogar. O meu futebol. Acho que isso aí é essencial. E eu estou fazendo o que eu sei fazer. Jogar o meu estilo de jogo. Não mudei. E está todo mundo me apoiando. Eu só tenho que agradecer. O futebol muda muito rápido. No momento que você está lá por baixo. Em uma semana pode mudar tudo. Foi o que aconteceu. Eu vim para o esporte. Praticamente estou na sequência de quatro jogos direto jogando. E é outra coisa. Você está jogando. A confiança é outra. O time está bem. Está todo mundo te apoiando. Enfim. Eu acho que eu só encaixei numa equipe que estava bem formada. Eu achei o meu espacinho. E tem que lutar. Tem que lutar porque eu não tenho minha posição garantida. E eu quero fazer mais do que eu estou fazendo. Eu tenho alguma pergunta para você rapidinho. Bem rápido. Ponte vírgula o Faris do gol junto. Ponte vírgula o Felipe Azevedo? Não. Mas ele não foi contratado pelo Felipe Azevedo. Você não falou que era a ponte vírgula. Ele não foi contratado pelo Felipe Azevedo. Ele não foi contratado pelo Felipe Azevedo, não. Ele está jogando lá na frente. Ele não tem que marcar a lateral, não. Só foi uma pergunta. Vai ver se ele tem que voltar para o marcar a lateral. Só foi uma pergunta. Algum momento você viu o Michael Leite marcando o lateral do Joey Ville, Beto? Só foi uma resposta. Só foi uma resposta. Só foi uma resposta. Entendeu? Perguntado, inclusive, o Michael Leite. Você esperava esses três gols no começo começar dessa forma, Michael Leite? O repórter esperando que ele dissesse. Não, eu esperava. Estava trabalhando para isso. Vamos para a quinta e a última dica do que esse cara sou eu. Solta aí para nós. Sou um jogador jovem. Nascido no estado de São Paulo. Joguei na América de Natal. Não sou titular hoje, mas tenho muita chance de ser. Estou no esporte desde 2014. Por isso que a Luiz acertou. É o cara do esporte, pô. Em 10 segundos a resposta do quem é esse cara. Loja Online Pitu, seu boteco na internet. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Beba com moderação. Vamos ver quem é o cara da semana. Jogo do esporte. Ah, tem um jogo de esporte antes. Desculpe. Esporte Vasco. Chapeco esse esporte, esporte e Inter. Sete pontos aí, Malu, tá bom? Sete pontos. Sete pontos, né? Três com o Vasco, um com o Chapecoense e três contra o Inter, ou três contra o Chapecoense e um contra o Inter? Três contra o Chapecoense, que eu estou engasgado com o Chapecoense aí. Por que? O que você tem com o Chapecoense aí? Perdeu no passado. Por que? Esse ano. Perdeu esse ano. Perdeu ganhou mais nenhum dos peixes. É, mas aquele jogo lá não entrou não. Está engasgado? Está engasgado. Seriam 22 pontos em 10 jogos. Já pensou? Então, está aí, então. 22 pontos em 10 jogos. E aí, e aí... Se ele fizer isso aí, o esporte fará 22 pontos em 10 jogos. Não, se ele fizer isso, é líder. Se o esporte fizer isso, é líder. De qualquer maneira de dizer, perdeu 8 pontos incompetentes. Vamos lá, vamos para agora sim, para saber quem é o cara da semana. Vamos ver. Boa noite, galera do Tana Rede. Esse cara sou eu, Regis do esporte, meio atacante. Valeu, Regis. Grande Regis. Portanto, é o cara da semana. Quem foi o ganhador? Quem acertou? Vamos ver se foi o rubro negro? Um tricolor de 13 anos. Está vendo, Beto Lago? Está vendo? De 13 anos. Quando vocês forem entrevistar o garoto, perguntam se não foi o pai ou o avô. Tá? Que falou. Ou o tio. Henrique, de 13 anos, de Jardim Petrópolis. Por que o menino de 13 anos não pode acertar? Por que o menino não pode acertar? Pode. Se é louco para o futebol, pode acertar. Mas o mais difícil. Aliás, tem menino de 13 anos que tem mais que a gente. É, mas o problema é ter 13 anos e torcer pelo Santa Cruz, que é muito difícil. 13 anos não, mas vai torcer pelo esporte. Tá bom, calma. Calma, tricolor. Tem direito de resposta, sim. Podem vir aqui semana que vem. Podem se defender contra a gracinha do maluco. Pode ficar tranquilo. Se você perdeu algum detalhe do programa, você acessa www.selecaodoradio.com.br e você confere. O programa passa ao vivo para a internet no mundo inteiro. Tá bom? A Estela está ensinando para fazer outra pergunta. Vou guardar para você. Só conferindo, portanto. Acesse o site e você vai, portanto, ver o programa, rever o programa, se quiser. Copa do Brasil ou Sul-Americana? Olha, eu acho que a gente tem que entrar para ganhar o jogo. Mas se entrar para ganhar, sai da Sul-Americana. Sim, mas a gente não pode não entrar para ganhar. O que der, Deus. O que não... Vai botar o título lá? O misto não. A gente tem que entrar com o título lá. Porque, inclusive, porque se você ganhar, você já fica entre... Você passou o programa falando, você mexeu o pescoço. No final, você fez, não, tem que botar, entendeu? Uma dúvida rápida. Porque você já fica entre os 16. Sim, sim. E eu acho que a gente não pode, não pode escolher. Tem que entrar para ganhar todo o jogo. Financiamente, é muito diferente. A diferença Sul-Americana de Cota contra o Brasil. Olha, hoje a Copa do Brasil estava um pouco melhor. Mas agora, eles se equivaleram. Nosso tempo acabou. Deixa eu... O programa de hoje vai ser dedicado previamente. Eu queria dedicar às pessoas que forem na quinta-feira, lá no Manhattan, a gente vai lançar o nosso CD. É um trabalho profissional, um trabalho sério, com presença do Marcial Mello, com presença do Rodrigo Raposo. A gente brinca muito aqui, mas a gente tocou o violão nos bares do Recife durante muitos anos. Senzala, Mandala, Chaplin, Rádio de Lua, 2x2 daquela geração. E a gente fez um repertório bem interessante. Que vai desde Michael Jackson, passando por Fagner, chegando a participação do Marcial Mello, do Rodrigo Raposo, do Almir Russo, dando cordel. Do Santana, quinta-feira, 7 da noite, no Manhattan. A gente espera vocês todos. Lá vocês estão passando mensagens aqui, dizendo que vão. Nosso agradecimento. Obrigado, Malu, pela presença. Valeu, Marcos. Valeu, Beto. Amanhã, meio-dia, tem o nosso Nova Esportes. Tchau. Boa semana. Tá na rede. Oferecimento, leite camponesa. Mais sabor para a sua vida. Ipitu, mania de brasileiro.